Não sei se você já parou para refletir nisso, mas a essência da autoestima está na compaixão por si. Como está o seu nível de compaixão? No Chá e Terapia de hoje eu quero falar como você pode compreender de forma saudável e compassiva a sua história. Todos nós temos em algum momento uma voz crítica ativada que costuma apontar os nossos erros e falhas. Não que essa voz esteja certa, mas ela existe. A compaixão é o verdadeiro antídoto e a arma mais poderosa para manter distante esse processo autocrítico que temos. Pensa no seu diálogo interno, aquele que você tem com você mesmo. Normalmente você fala frases compassivas e de respeito ou você se critica e não se acolhe. Quando temos um diálogo interno compassivo, aprendemos a lidar com os sentimentos ruins que muitas vezes carregamos por anos, justamente porque não nos acolhemos e respeitamos. Você já deve ter percebido que muitas pessoas acham que a compaixão é natural do ser humano. Você nasce com ou sem compaixão. Eu quero te fazer pensar na compaixão como uma aptidão, como algo que você pode adquirir caso não tenha ou melhorar caso esteja fraca. Quando olhamos para uma pessoa que expressa compaixão, vemos alguém que é solidário, gentil com os outros, mas esquecemos que essas mesmas características precisam ser aplicadas para nós também. Um primeiro passo importante para ser uma pessoa com maior compaixão por si é ser uma pessoa que compreende com clareza os acontecimentos da vida. Sim, compreensão é a primeira etapa. Antes de você olhar para todas as situações que já viveu e atribuir algum valor, bom ou ruim, você começa a compreender o que realmente te leva a tomar determinadas atitudes e suspender num primeiro momento os seus julgamentos. Um exemplo. Quando eu tenho um dia muito pesado no trabalho, eu posso querer comer uma maravilhosa pizza para me sentir mais calma e feliz. Eu não estou falando que isso é certo ou errado. Eu estou falando que eu me aproximo da situação e compreendo a função dela. Ou seja, a pizza me traz alegria e às vezes é a arma que eu uso para me sentir melhor. Lá na frente, eu não vou lembrar dessa situação como certa ou errada, me criticando ou punindo por algo que já passou. Ao contrário, eu vou buscar compreender a função do que eu fiz, sem julgamentos. Esse foi um exemplo bem simples para te mostrar que para ser compassivo, eu preciso abrir espaço para um diálogo interno menos crítico e mais compreensivo. Lembre-se, compaixão é um processo que precisa ser aprendido. E a primeira etapa é você conseguir compreender a sua situação, seja ela certa ou não, mas sem se autocriticar. Nem sempre é fácil, às vezes você vai precisar de ajuda profissional para essa reflexão, principalmente porque estamos muito acostumados a atribuir julgamentos em tudo que fazemos. Mas não desista, você merece toda a compaixão com a história e com quem você é. Me conta aqui nos comentários se você faz uso da compreensão como uma ferramenta para ter mais compaixão com quem você é. Não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Um super beijo e até o próximo Jai Terapia!